Salve, 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 artista independente, estou aqui novamente e voltamos aqui com o Seja um Artista Geek, se você ainda não está sabendo, você pode garantir sua vaga, o Seja um Artista Geek é 9 cursos pelo preço de 2, então ele fecha dia 20, porém só restam 4 vagas, então se acabar as vagas antes, já era, beleza? Eu abri 15 vagas, então aproveita se você quiser, se não só daqui 3, 4 meses mais ou menos, que o último foi em fevereiro, né? Então beleza, vamos aqui sem enrolação mais, sem rimas, impossíveis de responder, play. Os caras gritando no fundo, filha da puta! Embaçado, moleque! Caralho, moleque, tem talento! Passado, arrepiou! Passado? Passado? Ô, louco, véi, só vi esse brabo aí, rimando os debochadão, né, mano? Chamando a ideologia, pá. Passado. Passado? Passado. Passado? Passado. Passado. Isso que dá alegria Por isso falei de ideologia e gastação Você quer abraçar sobre o movimento Mas tudo que você sabe sobre abraço Aprendeu com os ilusões Carai Referência braba, mano Embaçado Porque qualquer MC que eu batalhar na minha vida Eu acho bem melhor do que você O que aconteceu, Pequê? Você não ia me gastar? Foi dois minutos de ideia Trabalhei na sua mente Rapidinho eu te botei no seu lugar Pequê mandou bem pra caramba nessa batalha O que aconteceu? Maluco, se inspirou, velho, se inspirou. Mano, eu curto o Lino rimando, velho, eu acho foda, mano. Eu não conheço o underground, hoje eu vou conhecer, eu sou o underground, antes de você nascer, firmava nossas rodas e hoje a casa cai, ganhava a roda no Rio e tu no saco do teu pai. Ai, caralho, muito bom. Que hip-hop isso pra você. Oi, amor, é o seu rap, eu não tô entendendo. Sabe o que é que acabou com a minha infância? Não é minha covela, eu vou lá comendo. Ô, 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 ô. Você fica com dinheiro, as folhas que importam já estão comigo. Só que se elas estão com você, você não tá merecendo. Furila, elas estão caindo e aqui estamos vendo. Você tá falando de dinheiro, aqui eu sou sujeito homem. Dinheiro é um superpoder pra quem cresceu passando fome. Tá lá, eu não sou polícia, mas agora refém, eu falaria. Você é um perigo. Meu Deus. Você é um perigo. Você corre quando você rima contra nós. Meu Deus do céu, feitiço contra o feiticeiro. Quando o que acontece, a sua rima é ceia. Se ele é o Homem-Aranha, tá preso na própria canha. Você é um perigo. Você é um perigo. Você é um perigo. É um perigo. O teu filho tá falando pra caralho. Você é ligado no seu memória. Tu parece até aquele menor que é o vilão de Toy Story. Sem o patacete, aqui não é o pior. É um perigo que vai rimando até a Zó. Só que vocês aqui vão dançar, porra. Tem o Alvin, tem o Simon e tem o Teodoro. Caralho, mano. Nossa, até o cara fez assim, mano. Ele tem um agressivão louco na voz, né? Acho que se o Lino desse uma maciada na voz e deixasse pra fazer o agressivo na punch, ia dar mais impacto, tá ligado? Só questão de interpretação. Fica louco. Tipo o JP faz, tá ligado? Fica foda. Eu também queria ficar rico. Mas você sabe que eu te matei por essa batalha na batida. Eu queria ficar riquinho, fiquei. Fica foda, 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 foda. De capital, você nem trabalha, nem conhece dinheiro disso, você não entende? Mas você não pode, por isso que tá ligado é a Baca, que criou um CLT, mas ficou da esquina um nome, Getúlio Baca. Caralho. Funamental na criação da Consolidação das Leis do Trabalho, cara. Moleque viu isso na aula de história ontem. Caralho. 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 bonito, só que tu quer a namorada do amigo, é o papo que ele fala que não é rico, exatamente você mesmo sabe que você é o talarico ai caralho muito bom, ele usou né, ele tava falando talarico, talarico pra cortar a rima do mano ali, e ele usou isso contra, muito bom é a sociedade dos poetas mortos ai meu mano, eu vi que esse ano no mar de monstros poetas mortos, animal é o seu corpo, é a sociedade dos poetas no topo olha o tanto de gente na porta olha o tamanho do jardim que ele trancou eu sou verdadeiro, agora olha aqui o tamanho do jardim brabo caramba, muito bom, muito bom a referência BDL achei massa isso véi o assunto é futebol, tá ligado meu mano que agora que eu mando história o assunto é futebol, ele é zagueiro você é goleiro, só pega nas bolas que isso embaçado foi louco, hein? Foda, mano, foda. Foda, foda, foda. Loco, mano, ele veio com um flow muito doido. Ah, clássica Cara, eu... Ai, eu amo essa rima, velho Eu não acredito em pastor, não foi por o nome de uma igreja que eu vim Eu não acredito em pastor, acredito em Deus Porque eu sei que meu Deus também acredita em mim Passado 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 Essa foi doida Doida, doida Caralho Que isso Que isso O moleque veio com sangue nos olhos Caralho, é foda Tem que pensar muito rápido Às vezes a língua não acompanha Que isso Aí eu amassei a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vivi de intro Que isso Que isso Eu vou expulsar teu santo Ah, mano Eu adoro esse cara Que isso Que isso Caralho Caralho Ah, meu Deus Ele rindo Muito bom, cara Essa batalha foi louca Tem completa aqui, viu Que isso Doido Cara, ele é muito engraçado Passado Embaçado Nossa Foi foda Muito louca edição Colocar a referência junto Fica foda Andou bem Andou bem Ah, muito bom Ah, caralho Ah, caralho Muito bom Que isso Caixadinha, hein? Louco. Ai, mano, foda. Você disse que você é professora, é uma professora bonita de verdade. Você disse até dos 40, como a professora desce tudo até de terceira idade. Mas dessa forma aqui, agora eu tô no conceito. Você viu que eu tô travando? Ô professora, vem me ensinar direito. Ah, adorei, cara. Volta do Daniel, então eu vou te dizer. Meu nome é Glauber Daniel e eu te apresento. Você vem na batalha só pra ficar tomando fora. E pra você pra tomar dentro. Ai, caralho. Esse moleque deve desenrolar várias na rima. Me aliviar, da minha neurose. Tudo que não é bem. Eu me empolguei quando eu tô com foto de sujeito homem. Pra rimar bem, você depende do copo. Eu não dependo nem do microfone. Doido. 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 Minha neurose. Você tem palavras de homem. É bom, pai. E agora é o rimo. É o que? É o que? Não tem palavras de homem. É de tudo. E menina. Doido. E aquela solta leite em pó É um filme mesmo pra aquela Você vai ficar de canto Calma, respira O chocolate branco Muito boa a referência Quando eu comecei tinha poucos MC's Se hoje tá lotado é pelo trabalho que eu fiz Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha assim Por isso você vai entender Jota, não esquece que você fez história aqui Mas Guarulhos nunca se resumiu a você E não há nada Nossa Embaçadíssimo Referência que da hora, mano Ele coloca na edição Fica muito da hora Doida Embaçado Fica muito da hora E não há nada E não há nada Dos quais eu nunca comento Então Porque você sabe Que eu sou fimento E também a dor Fala disso daí Mas sabe que não entusta A minha vida O filme Tambor de roleta russa Caralho Caralho Pesado. Uh! O meu bagulho, sua mente vai virar minha casa de veranê Onde eu colo pra relaxar Você colo pra relaxar? Porque eu tô aqui decorada, feita em casa É uma história feita ao vivo O Prado tem estadual? Não O Johnny tem estadual? Acho que não Agora eu nem preciso falar do Magrão Aqui o trio das promessas Aqui o trio que fala e faz é campeão Ai ai Doido, doido Amassou o expresso da rima Amassou meu papaizinho Falou, não esqueça de garantir sua vaga Então um beijo, até a próxima Fui